Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Ótica Veja, tradição há 47 anos na região, Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel, do solo capixaba para o mundo. Olá, meus amigos, está no ar o Sim Notícias, trazendo para você os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta segunda-feira, que já está começando. Uma operação da polícia cumpriu mandados de prisão em Linhares no final de semana. No Córrego Farias, a polícia parou uma partida em futebol para prender suspeitos de tráfico de drogas e de homicídio. No Dia Mundial de Prevenção às Queimaduras, veja dicas do Corpo de Bombeiros e de um médico sobre os acidentes envolvendo fogo e agentes químicos. Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. Escolas de Linhares estão realizando várias ações educativas. Uma operação da polícia levou várias pessoas para prisão em Linhares neste final de semana. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e busca apreensão em diversos bairros. Em Córrego Farias, uma partida de futebol foi parada para que os suspeitos fossem presos. O que era para ser apenas uma partida de futebol envolvendo duas comunidades importantes. Farias e Nova Esperança, na tarde deste domingo, terminou, na verdade, em prisões. Uma na arquibancada e outra no banco de reservas de um dos times. Quem vai explicar essa história é o delegado Tiago Cavalcante. Doutor, a luta contra o tráfico de drogas naquela comunidade de Córrego Farias é intensa. E neste final de semana, com o resultado de prisões? Isso. A gente já tinha identificado um grupo lá que estava causando problemas maiores ali na região, inclusive homicídio. E fora o tráfico de drogas que eles estavam dominando ali naquela região. Então, já estávamos mapeando esses indivíduos há algum tempo já. Já tínhamos realizado algumas incursões, mas que não foram bem cedidas. Mas, neste final de semana, a nossa equipe conseguiu, numa ação que eu posso dizer até cinematográfica, conseguiu levantar os indivíduos, acompanhá-los, tudo apaisando, de uma forma, um trabalho limpo, correto. Identificou no meio do jogo, que infelizmente atrapalhou o jogo, né? O jogo teve que ter uma pausazinha ali. Mas os alvos foram identificados. Um estava no banco de reservas, o outro na arquibancada. A equipe chegou de maneira silenciosa, do jeito que é para ser, tranquilo, um trabalho tranquilo, limpo. Identificou que era a polícia, conduziu aqui já um. O outro teve que dar aquela parada no jogo. Identificou também como polícia, os policiais da Paisana tiveram que se identificar. Deram voz de prisão e cumpriram, tiraram ali do seio daquela região ali, dois traficantes e homicidas. Cumprindo mandados de tentativa de homicídio. Ambos tinham mais de uma tentativa de homicídio. E a gente está buscando também outros personagens ali, outros indivíduos que estão ainda associados ao tráfico de drogas. E a gente espera que a comunidade ajude, inclusive através do 8.1. Porque esses trabalhos de inteligência são muito importantes para que a gente tenha um combate à violência de maneira eficiente, tranquila, sem desgaste das pessoas, da sociedade lá, do local. Não é comum, doutor, a polícia chegar no meio de uma partida de futebol, parar a partida para fazer prisões. Foi fruto dessa participação da comunidade através do número 181 que o senhor citou? Sim, sem dúvida. O 181 fortalecendo os nossos equipamentos de inteligência. E uma equipe hoje, que é a 16ª Regional, ela conta com uma equipe excelente. Novos policiais, novas técnicas, nova vontade. Vai resultar com certeza na diminuição da criminalidade, seja no patrimônio, seja no crime contra a mulher, seja no homicídio que a gente já está verificando aí. O senhor tem os nomes ou os prénomes dos presos? Christian e Edivan foram presos. Eles já foram levados para a PRL? Já foram levados para a PRL. E as outras medidas de prática, exames de corpo de delito, etc, tudo já foi realizado. Já estão na PRL, sim. E em Bebedouro, um rapaz foi baleado durante uma ação policial. A família reclamou da ação dos policiais civis. Já o delegado Tiago Cavalcante argumentou que o rapaz não obedeceu a uma ordem de abordagem. Relatos de um pai que presenciou uma ação policial, onde o filho dele foi atingido por um tiro, que partiu da arma de um policial civil de Linhares. A ação aconteceu na semana que passou em Bebedouro. Paulo Sérgio da Silva Gomes estava em um dos becos, no momento em que a polícia fazia um trabalho de investigação para levantar dados sobre o último homicídio registrado na região. Paulo Sérgio foi socorrido e está em casa. O tiro acertou a altura da perna da vítima que está fora do risco de morte. Ele fez um erro, que ele não podia ter fazido isso, que a obrigação de polícia é chegar e abordar e chamar a pessoa, não chegar atirando como se fosse um bandido, porque nem todo mundo é bandido, ele já chegou atirando. O delegado Tiago Cavalcante falou sobre o assunto. Confirmou que foi instaurado um procedimento para apurar a conduta do policial civil, que disparou contra Paulo Sérgio. É uma região que o policial já tem que ter um cuidado especial. Levantávamos o suspeito do último homicídio, nós não temos a imagem dele, apesar de ter uma qualificação já, um indicativo. E a equipe se dirigiu até essa região, essa residência, região essa que foi apreendida na semana passada, inclusive duas armas, uma pistola e um revólver. Chegando lá, logo quando o policial desceu, ele se deparou com o indivíduo em atitude suspeita. Ele deu o comando para que esse indivíduo parasse e levasse a mão à cabeça. O indivíduo não só desobedeceu ao comando, como levou a mão à cintura. O policial já devidamente preparado, ele efetou um disparo, um único disparo. Esse indivíduo empreendeu fuga, entrou numa casa. O policial foi até o encontro dele, só que não conseguiu entrar de imediato na casa, mas uma pessoa atendeu, acredito que o pai dele. E os policiais perguntaram se ele tinha sido atingido, se ele estava comportando algum material ilícito, etc. O pai confirmou que ele foi atingido. Os policiais se prontificaram a, em primeiro momento, fazer um socorro. Foi feito socorro até o hospital. O tiro pegou de raspão na perna, algo desse tipo. Um tiro não letal, uma lesão leve. E depois voltaram ao local para fazer levantamento, mas depois de garantir que o indivíduo teve o socorro adequado, etc. E dentro desse panorama do que foi apresentado, a Polícia Civil faz uma investigação do caso e tem as suas conclusões. Mas eu, a princípio do que eu ouvi, ele agiu sobre uma situação de legítima defesa putativa. E este dia 6 de junho marca uma importante data de conscientização e atenção às queimaduras e seus agentes causadores. Nossa reportagem foi até o Corpo de Bombeiros de Linhares e ouviu também um médico sobre os cuidados para se evitar as queimaduras. As queimaduras são um dos acidentes domésticos mais comuns. E dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras mostram que elas representam cerca de 70% e, dependendo do grau, podem ser permanentes ou não. As queimaduras, elas são divididas em primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau é quando você tem só vermelhidão da pele, né? E que ela costuma descamar com 6, 7 dias. E depois volta tudo ao normal. Segundo grau apresenta bolhas. Bolhas e já é um pouco mais intenso. Terceiro grau é quando você tem lesão de pele, gordura, tecido subcutâneo, músculo e até ossos. No Brasil, estima-se que a cada ano, um milhão de pessoas são vítimas de queimaduras. E dois terços desses números são crianças. E no ambiente doméstico, a cozinha é a região mais perigosa para isso acontecer. Na cozinha, primeiro, põe uma portinha, não deixe as crianças entrarem na cozinha. Se entrar, cuidado quando está fazendo algum alimento, alguma coisa. Nada de cozinhar com o neném no colo. A mãe com o neném no colo, fazendo comida, isso é um risco muito grande. Não pode. As toalhas enormes, com muitas pontas, as crianças, inadvertidamente, puxam tudo. E se tiver coisa quente, é um perigo. Os banhos, cuidado na hora do banho. Quando preparar um banho de criança, teste a água. Nunca jogue a água quente primeiro, sempre a água fria primeiro. As queimaduras podem acontecer de várias formas. Por isso que, se tratando de crianças, todo cuidado é pouco. A gente tem as queimaduras, principalmente na cozinha, que são provenientes de panela, às vezes com cabo para fora, a criança passa, mexe, quer colocar a mão no visor do forno também. Esses são os principais cuidados de cozinha. E também tem as que podem ser elétricas. Você entrar em contato com algum tipo de rede elétrica. Por isso que a criança tem que ficar sem mexer em tomada. Qualquer coisa que possa dar um choque elétrico ali, pode provocar queimadura também. No período junino, é que os cuidados precisam ser redobrados. Pois nessa época, são registrados muitos casos em decorrência de brincadeiras de forma descuidada. E para você fazer uma fogueira, você tem que observar bem o distanciamento, prestar atenção de você vai soltar fogos, porque isso é um risco muito grande. As consequências não são apenas físicas. Uma queimadura de terceiro grau, por exemplo, pode deixar marcas estéticas, interferindo também no lado emocional. Olha, você pegar uma criança com a mão, ou às vezes dilacerada, por causa de uma bombinha de brincadeira de festa junina, é uma coisa muito ruim. Muito ruim, muito cuidado com isso. Muita gente brinca, diz que não acontece nada, aquelas bombinhas são coisas simples, mas a gente vê muitos casos que a gente não gostaria que acontecesse com alguém da nossa família. Então é importante isso. E você vê, mais de 50% dos casos de queimadura estão envolvidos, as crianças abaixo de 8, 9 anos. E a prevenção é a melhor coisa, porque o queimado sofre muito. O atendimento de um queimado deve acontecer de forma rápida, como orienta o corpo de bombeiros. Procurar a emergência, ligar o 93192, liga para o corpo de bombeiros, para o SAMU, procura emergência e atendimento médico. Uma atenção especial para adultos e principalmente para as crianças e idosos. Nós estamos também na Semana do Meio Ambiente. Neste final de semana, escolas municipais de Linhares fizeram várias ações educativas envolvendo estudantes e suas famílias. Foram diversas atividades realizadas pelas escolas municipais de Linhares em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo é chamar a atenção para os problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais cada vez mais escassos. Houve trabalhos sobre decomposição do lixo, exposição de materiais feitos com sucatas, passeata, plantio de árvores, recolhimento de lixo, peças teatrais e outras ações. No último sábado, um passeio ecológico foi realizado pelo Centro de Educação Infantil SEIM Crescer, do bairro Interlagos. O evento reuniu famílias, alunos e a comunidade em torno de uma temática importante, o respeito ao meio ambiente. Houve a apresentação do projeto Cuidar do Meio Ambiente ao Caminho para o Futuro, voltado para a sustentabilidade. Uma passeata ecológica encerrou as atividades com recolhimento de lixo no entorno da escola, entrega de panfletos e de lixeiras para carros. Muito bacana essas iniciativas. Ao longo desta semana, a gente vai repercutir a pauta do meio ambiente. Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. Tem várias ações programadas aqui para a cidade de Linhares e outros municípios também. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas seguem amenas. Linhares com a mínima de 12, máxima 27 graus. Em São Mateus, variação entre 13 e a máxima não passa dos 24. Colatina com mínima de 15, máxima de 28. E em Vitória, a mínima é de 16 e a máxima 27 graus. Agora um intervalo rapidinho. Daqui a pouco, direto de São Mateus, Nariane Lopes fala sobre o primeiro Festival Nacional da Pimenta Rosa. Voltamos daqui a pouquinho. De volta com o nosso segundo bloco de hoje. São Mateus sediou o primeiro Festival Brasileiro da Pimenta Rosa. O evento foi organizado pela Associação dos Produtores e Extrativistas de Arueira e pelo Incapé. Nariane Lopes, nossa colega direto de São Mateus, tem mais informações. Olá, Nariane. Bem-vinda. Ei, Cláudio, boa noite a você e a todos que nos acompanham mais uma edição do Sim Notícias. O festival aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de junho, na Comunidade do Nativo, em Barra Nova, aqui em São Mateus. A programação contou com mesa redonda, debates, palestras, demonstração de produtos, entre outras atrações. Confira. O evento aconteceu na Comunidade do Nativo, onde está localizada a sede da Associação de Produtores de Arueira do Espírito Santo, que é referência nessa cultura. Nativo, na língua tupi, quer dizer terra farta, terra de todos. O festival é um marco para o setor e para a região norte capixaba. A realização do primeiro festival brasileiro de pimenta rosa, ele vem com aquele grande apelo que resgata a cultura, resgata uma produção de extrativismo, resgata toda a necessidade e as prioridades que a região tem. E o Ministério da Agricultura, ele apoia esses grandes projetos. O arranjo produtivo da pimenta rosa foi contemplado pelo programa AgroNordeste, com um recurso da ordem de 6 milhões de dólares, para exatamente fortalecer todo o arranjo produtivo. Desde a colheita, boas práticas, beneficiamento, agroindústria e agregação de valor ao produto. É um momento ímpar no nosso município, os produtores estão felizes com esse evento. Somos o maior produtor de pimenta rosa do mundo e exportador. Cada dia buscando mais tecnologias para melhorar a qualidade, novos produtos desenvolvidos. Durante os últimos anos, a associação apresentou bons resultados, em termos de produtividade e de qualidade, tendo o desenvolvimento de diversos produtos, como sabonetes, aromatizantes e até óleos. Hoje a gente faz o óleo essencial da arueira orgânico. Eu trabalho orgânico. Eu não gosto de veneno. Veneno é para matar. E aqui é saúde orgânico que cura tudo quanto é doença. Quase 50 anos daqui, os povos que migravam já procuravam a cura com a pimenta rosa arueira, né? Que é a fruta, a pimenta rosa, mas para a árvore é a arueira. E foi algo fantástico. Entre os apoiadores, o Incapé, que desenvolve há ao menos uns 15 anos diversas pesquisas e ações em extensão rural e assistência técnica. A Fabiana vem trabalhando isso há 15 anos, de forma à extensão rural, apoiando os extrativistas, justamente para poder ter essa valorização, as pessoas conhecerem o que é a pimenta rosa, que ainda é um produto do extrativismo, então ainda não é conhecida totalmente, e valorizar esses produtos que são realizados através da pimenta rosa. Muito querida e respeitada pela comunidade, Fabiana foi coordenadora do principal projeto com a pimenta rosa começou a ser pesquisada como cultura agrícola na região. Desde 2007, na verdade, a gente pesquisa sobre a pimenta rosa, a arueira, a árvore arueira e o fruto pimenta rosa, no sentido de ver qual a potencialidade dessa espécie nativa da Mata Atlântica, e a partir do momento que ela saiu do extrativismo e veio começando a ser cultivo, cultura agrícola, então a gente começou a precisar, enquanto em Capec é uma instituição de pesquisa e assistência técnica e extensão, a gente precisou estar acompanhando mais de perto todo esse processo, essa migração da pimenta rosa, do extrativismo para a cultura agrícola. E daí surgiram as dúvidas, as primeiras pesquisas vieram para responder essas dúvidas que o produtor tinha em relação ao manejo dessa planta, adubação, espaçamento, poda, como cuidar dessa planta. E aí depois nós estamos hoje num momento bem mais evoluído em termos de qualificação desses frutos da pimenta rosa. Então foi um longo caminho, o grupo todo vem reunindo bastante, a associação de produtores do Estado do Espírito Santo, a nativa, que tem a sede aqui na comunidade nativa em São Mateus, tem dado assim ter sido muito parceiro nessa caminhada. Coordenado e desenvolvido pelo Encapé em parceria com a CNA e Embrapa Florestas, o projeto Biomas Mata Atlântica realizou diversas ações em prol do cultivo da adoeira. Árvore nativa da Mata Atlântica e que tem como fruto a pimenta rosa. O cultivo e a avaliação da qualidade da pimenta rosa evidenciaram uma cultura que gera renda e está aliada à preservação ambiental. Um dos resultados inéditos do projeto para o país. O sucesso é nosso, né? Porque nós é que já viemos consumindo a pimenta rosa há 50 anos. De fato, o evento é o reconhecimento de um trabalho que está sendo feito há anos. Bom, mudando agora de assunto, o final de semana foi violento em Conceição da Barra e Pedro Canário. Dois homicídios foram identificados pela polícia militar e a motivação dos crimes ainda desconhecida. A Amanda Maciel traz mais informações. Em Conceição da Barra, um homicídio ocorreu na manhã deste domingo. Segundo informações da polícia militar, a vítima, identificada como a Denilson da Conceição, estava em uma festa e teria se deslocado até o bar por volta das seis da manhã. No momento em que chegou no local, foi assassinado a tiros por um homem ainda não identificado que usava um moletom preto e um capacete na cabeça. Após os disparos, o acusado saiu acompanhado de um outro indivíduo, fugindo em uma motocicleta com destino ignorado. Uma câmera de vídeo monitoramento foi recolhida pela polícia militar que gravou o crime. A vítima morreu no local com perfurações de bala 9mm em todo o corpo. O caso segue sendo investigado. Em Pedro Canário, um homem identificado como a Denilson Santiago Santos foi assassinado na noite deste domingo por volta das 10 horas. Segundo a polícia militar, após receber informações de que um homem teria sido alvejado, uma guarnição se deslocou até o local e encontrou o homem sem vida. Testemunhas contaram que o indivíduo conhecido como Parabala teria sido emboscado por dois homens ainda não identificados e alvejado por diversos disparos de armas de fogo. A perícia constatou seis perfurações no tórax, cinco na cabeça e uma na mão direita. Foram recolhidas, no total, 17 cápsulas e o caso segue sendo investigado. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você no Estúdio Linhares. Uma boa noite, uma excelente semana. Amanhã eu estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e também da região. Tchau, tchau. Obrigado, Nariane, pelas informações. Até a próxima edição do C Notícias. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem uma entrevista com o Guto Dorezoni, pré-candidato à Assembleia Legislativa nas eleições deste ano. Tem os destaques do esporte e ainda a coluna Saúde e Bem-Estar. Voltamos já, já. Já de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Passou por Linhares na última semana mais um pré-candidato à Assembleia Legislativa neste ano. Guto Dorezoni é um dos nomes do Partido Rei de Sustentabilidade para uma vaga de deputado estadual. A maioria do anseio dos capixabos neste momento é a melhoria da educação e da saúde. E eu vejo que a educação e a saúde, ela está muito relacionada a emprego e renda e moradia. Um cidadão que tem emprego e renda e tem onde morar, automaticamente ele constitui na sua família o direito de ir e vir dos seus filhos para a utilização da escola, para a utilização da saúde, quando eu falo na questão pública disso aí. Porque quem tem recurso, tem dinheiro, ele paga o privado, uma boa escola particular, um bom plano de saúde. Agora, quem não tem, precisa dos recursos públicos para poder gerir bem a sua família. Então, quando tem moradia digna, emprego e renda, automaticamente está capacitada para poder dar aos seus filhos educação e saúde do poder público. Linhares está num momento de explosão demográfica muito grande, principalmente na questão da moradia, com as indústrias sendo instaladas naquela área de bebedouro, vai provocar uma corrida para construções de casas, uma corrida imobiliária naquela região, que vai atrair muitos empregados e eles vão querer morar naquela região que é perto dessas indústrias. E ali a gente observa que bebedouro precisa da regularização fundiária, onde os moradores carecem da escritura registrada para poder facilitar os empreendimentos e as construções que ali deverão ser em grande escala. Agradecemos aí ao pré-candidato Guto Lorenzoni, essa movimentação política que a gente já acompanha aqui no Estado. Veja agora os destaques do esporte com ele, Altema Félix. O destaque de hoje vai para a Copa Espírito Santo de Futebol 2022. Daqui a pouquinho, 20 horas, o nosso vizinho, CTE Colatina, que é terceiro colocado da competição na chave A, a chave do Linhares Futebol Clube com meia-doze de pontos ganhos, é meia-doze, é meia-doze, ele enfrenta o Esporte Clube Brasil Capixaba. Está aqui, o último colocado que ainda não marcou pontos na competição. Está aí para você, na tela, Copa Espírito Santo, para você não perder. CTE Colatina, um abraço aí para o pessoal de Colatina, contra o Esporte Clube Brasil Capixaba. Hoje, daqui a pouquinho, do estádio Justiniano de Melo e Silva. Segundo os colegas da imprensa lá de Colatina, o gramado está muito bom do estádio Justiniano de Melo e Silva. Não é mesmo, Alceni? É, então está legal. E ainda hoje de manhã, a seleção brasileira, a caminho da Copa do Mundo, venceu o Japão por um a zero gol de pênalti sofrido pelo Capixaba Richarlison. Eu vou falar de boca cheia, né? Richarlison, o Capixaba. Foi ele quem sofreu o pênalti convertido pelo Neymar. O Neymar está agora a apenas três gols de igualar o recorde de ninguém menos do que Pelé como artilheiro da seleção brasileira. Embora, é claro, com mais jogos disputados. Mas não deixa de ser uma marca espetacular. O ex-garoto Ney, porque não é mais garoto Ney, ele continua praticando um ótimo futebol. é craque, porque falta se cuidar um pouquinho fora de campo, ter mais foco, né? Porque dinheiro, patrimônio já não são problemas para o Neymar. A carreira dele, nesse sentido, foi muito bem cuidada. É um jogador diferenciado fundamental para mesclar, para compartilhar a sua experiência com os mais jovens na seleção brasileira. Vamos torcer para que Neymar se preocupe apenas com o futebol. Obrigado, Altemar, pela participação. E para fechar, a fisioterapeuta Adriana Monteiro vem aí com mais uma dica interessante na coluna Saúde e Bem-Estar. A segunda doença neurodegenerativa mais frequente no mundo é o Parkinson. O Parkinson é uma condição crônica neurodegenerativa que atinge com mais frequência homens com idade entre 60 e 65 anos ou mais. Uma das características mais associadas à doença é o tremor de braços e pernas, mesmo em repouso. Além de instabilidade e desequilíbrio, rigidez das articulações e lentidão dos movimentos. As causas associadas ao Parkinson podem ser ambientais, genéticas, atribuídas ao envelhecimento. O diagnóstico do Parkinson é clínico, baseado na observação dos sintomas motores, onde é identificado lentidão, em primeiro lugar, depois a rigidez, o tremor de repouso e o desequilíbrio. O cuidado da pessoa diagnosticado com Parkinson associa a indicação de medicamentos que vão atuar na melhora dos sintomas motores como as terapias não medicamentosas, inclusive exercícios físicos que desempenham uma função neuroprotetora freando a progressão da doença. O apoio e a compreensão da família são essenciais para a recuperação do paciente. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Valeu, Adriane. Obrigado. Bom começo de semana e até segunda que vem. Obrigado a você, nosso telespectador. Nossas redes sociais estão aí, Facebook, Instagram, no nosso YouTube, nosso canal no YouTube, TVC Linhares, você dá o seu like e compartilha os nossos vídeos. WhatsApp 996224547 Rede Sim TV, esta é da Terra. Obrigado. Obrigado.